4, 3, 2, 1 Acorda, Brumadinho Acorda, Brumadinho Acorda, Brumadinho Acorda, Brasil Bem-vinda Bem-vindo Bem-vindas, bem-vindos A mais uma corda, Brumadinho Hoje, 3 de maio de 2021 É sempre uma satisfação enorme Começar o dia com vocês Compartilhando esse sol que vai surgindo Às vezes um pouco da bruma Mesmo que nesses tempos Estejamos compartilhando também uma tristeza A tristeza de mais de 450 mil pessoas Que deixaram de viver Perderam a vida Que morreram Vítimas da Covid-19 Sabendo que muitas delas poderiam estar vivas Que muitas dessas famílias não precisariam ter esse luto Que boa parte dessas pessoas foram assassinadas por uma política genocida Então a nossa satisfação Ela também deve se transformar nesse sentimento de estarmos juntos Pensando soluções Enfrentando essa disseminação do vírus E junto com ela A disseminação daqueles que vivem Dessa morte Bom, nós estamos realizando o Imagem dos Povos 2021 Histórias para adiar o fim do mundo E temos aproveitado esse nosso encontro matinal aqui Para receber alguns dos nossos amigos Conhecidos, colaboradores Pessoas que ao longo da história do Imagem dos Povos Nos ajudaram a construir Ajudaram a definir a Mostra Imagem dos Povos Como esse espaço de inovação tecnológica E também de sempre estar conectado Atualizado com os temas do momento Então essa ideia de modernidade E atenção com as questões da sociedade Moveram desde 2005 Quando foi criado o Imagem dos Povos Em 2008 nós fizemos uma edição muito especial Que ela trouxe a produção japonesa contemporânea A gente identificava na época Que o Japão tinha uma... Ressurgia enquanto cinematografia Depois de um período de queda na sua produção Os japoneses voltavam com um novo cinema Um cinema mais pop Um cinema mais ligado E que também com maior repercussão Não só internacional Mas principalmente no público local E junto com esse ressurgimento do cinema japonês Lembrando que naquela época Se comemorava 80 anos da imigração oficial Do início da imigração oficial japonesa para o Brasil Nós fomos buscar o cinema que estava sendo feito na Amazônia A Amazônia A Amazônia que sempre foi o palco de cenário Para muitas produções cinematográficas Não tinha na sua tradição A produção autoral Que naquele momento estava surgindo Através de uma série de iniciativas E coincidia o fato de... O ressurgimento da cinematografia japonesa Com esse renascimento Vamos dizer assim Da cinematografia amazônica Lembrando que os japoneses também foram para a Amazônia A Amazônia, assim como o Brasil Um espaço, um coração verde aberto Para pessoas que vieram do mundo inteiro Tentar a sorte E apresentar a vida naquela imensidão de riqueza Para fazer a edição de 2008 Então nós convidamos o Sérgio Andrade Um cineasta amazonense Que foi o responsável pela curadoria Dos filmes que exibimos Ele trouxe as suas produções também E, enfim, que nos apresentou Apresentou ao sudeste do Brasil E ao resto do Brasil O que o Amazonas produzia naquela época E é com ele que a gente vai conversar hoje um pouco Fazer um paralelo Do que como estava o Amazonas daquele tempo O cinema amazônico E como está hoje Lembrando que agora nessa reta final Do Imagem dos Povos 2021 A Amazônia está em cena Eu vou achar aqui o Sérgio Ei, Sérgio, cadê você? Tudo bem, Adi? Estou aqui Achei Ei, Sérgio, bem-vindo Está me vendo? Estou te vendo Bem-vindo Muito obrigado Obrigado pelo convite Muita saudade aí dessas Minas Gerais maravilhosas Pois é Saudade de você também Nesse período de pandemia Essa coisa do encontro É Faz potencial Do desencontro Da impossibilidade do encontro Faz com que as saudades Fiquem maiores ainda É E às vezes nem adianta Esse encontro eletrônico Num supri A gente quer Comer o torresminho A gente quer tomar a cachaçinha é, a gente quer ficar junto mas isso a gente vai vencer nós vamos vencer e vamos poder essa batalha, afinal de contas já vencemos outras sem não resta a menor dúvida apesar de termos um inimigo como no comando mas a gente vai vencer sim nós temos o inimigo visível e o invisível sim, sim, sim Sérgio, eu estava antes de você chegar aqui falando um pouco daquele momento em 2008 do cinema amazônico essa ideia que tínhamos na época, que estava surgindo uma nova era do cinema amazônico, você pode falar sobre isso um pouco? ... receber mais incentivos por parte do governo estadual nós criávamos naquele instante a Amazonas Film Commission que trazia muitas produções estrangeiras para serem feitas para serem feitas na Amazônia e isso estimulou muito a formação de que agora estão e desenvolvem as suas funções de uma maneira profissional isso foi muito bom isso surgiu naquela época porém naquela época a gente tinha só curtas mas já começavam a nascer de uma maneira mais decidida porque ficamos muito tempo parados né então foi um pontapé inicial muito bom aqui naquele momento é eu logo em seguida a gente logo em seguida a gente despontava nos primeiros editais porque haviam editais naqueles anos né de morte começava a ganhar editais de longa metragem de roteiro distantes até então então isso tudo foi a partir desse momento de conscientização de formação né tá aqui bacana é o você a gente acompanha muito a sua trajetória né desse período pra cá de lá pra cá você fez alguns longas metragens três longas nós exibimos um numa edição passada que é Antes o Tempo Não Acabava Antes o Tempo Não Acabava Antes o Tempo Não Acabava que já é também é um filme que eu gosto muito e ele ele marca um período também que os povos originários né os povos da Amazônia eles deixam de ser assim vistos só da forma mais vamos dizer às vezes exótica ou antropológica né e já são vistos dentro de um contexto urbano né isso é muito interessante sim hoje em dia nós temos os povos indígenas como propulsores de um pensamento político né falou dos indígenas você está falando do equilíbrio do Brasil e o que você vê atualmente é um desequilíbrio total né então hoje em dia a maneira como a gente aborda a questão dos indígenas é muito importante para você apresentar o Brasil né porque a história a gente sempre fala a história não começou com a chegada do colonizador português com o branco ela começou quando os povos indígenas se fixaram nas calhas dos rios da Amazônia né quando deixaram de ser nômades e se fixaram ali e criaram um verdadeiro império tupi-guarani né é aí que começa a história do Brasil e não quando o português chega dizimando todo mundo não agora essa voltar um pouquinho nesse no seu filme essa questão do que o seu filme coloca é e eu agora vendo um filme mais recente que é que é a febre que também traz uma questão é do 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 indígena a contradição né entre as percepções mais conectadas com a natureza e e a dimensão urbana é sim né eu acho dois filmes que o Antes do Tempo Não Acabava mais antigo inaugurou essa coisa do protagonismo né porque ele coloca como protagonista um ator indígena um indígena mesmo que é o Anderson Tikuna no caso com um personagem conflituoso um personagem difícil e colocando a língua o idioma ele falando o idioma né o que é muito importante então é um filme que é desbravador na sua essência né e é esse protagonismo que também está na febre né ele fala exatamente desse conflito entre persistir em ser urbano em em cultura branca né que é fundamental para aquele momento para a vida daquele personagem mas ao mesmo tempo conviver com a ancestralidade com a natureza né com a cosmogonia que existe né nas culturas indígenas eu fico pensando também uma outra coisa que aí é um diálogo que o seu filme estabelece com outro filme que a gente ainda vai exibir que é o Última Floresta que são questões que são aparentemente estariam ausentes do pelo menos daquilo que a gente conhece como tradição dos povos originais no seu filme tem a questão do homossexualismo no filme da do Bolognese tem a questão do protagonismo feminino da busca por um protagonismo feminino é uma visão idílica nossa achar que o mundo indígena ele não ele não compartilha desse tipo de de preconceito de dificuldade é olha existe inclusive uma tese incrível de um professor da Universidade de Rondônia que analisa a homoafetividade do indígena não como surgida no momento em que ele entra em contato com o mundo urbano branco porque muita gente quem levou isso para o indígena quer dizer a homossexualidade foi o branco foi o contato com o branco não há uma pesquisa há um estudo de que a homoafetividade indígena ela já existiu desde sempre lá no seio das aldeias nos primórdios quando se estabeleceram os povos indígenas já havia toda uma maneira de proceder que não rivalizava com nenhum sentimento de qual gênero fosse entendeu então o filme ele traz isso forte claro que ali o personagem ele está inserido dentro de um contexto urbano né e isso chega mais forte para ele mas isso nasce dele nasce da própria essência dele né e serve para a gente refletir que o indígena ele não é um esse ser exótico esse ser primal né ele não é ele não é isso ele também interage com a contemporaneidade ele também interage com o ambiente urbano né ele é um indivíduo de cultura e inteligência aprimoradas né esse ano o recorte do imagem dos povos é histórias para adiar o fim do mundo aí eu fico me pergunto depois vamos voltar nesse assunto mas especificamente sobre o esse protagonismo indígena desta forma qual que é o impacto desses filmes na comunidade amazônica olha nós exibimos o antes o tempo não acabava por exemplo numa sessão aqui só para para representantes e lideranças indígenas né inclusive veio aqui o presidente de uma associação que é muito contundente aqui dos indígenas e houve um claro isso não afasta certas polêmicas certas discussões que eu acho até de certa forma salutares né e a gente discutiu o filme conversou sobre o filme mas eu acho que o resultado foi extremamente positivo porque foi foi detectado que essas questões acontecem na realidade que existem ali componentes dessas comunidades que já passaram por isso passam por isso essa questão do conflito cultural né do branco com indígena é é uma questão premente então é o impacto desse filme que é um filme de certa forma polêmico eu acho que foi o melhor possível e também essa polêmica nos acompanhou o filme ganhou o melhor melhor filme lá no Queer Lisboa em Portugal é o filme ganhou foi pro festival de Berlim muito foi aclamado né então é a gente vê que é uma é uma linguagem universal né e é uma é uma questão universal que a gente inseriu no universo indígena da Amazônia e que não distorou porque também o indígena é universal é óbvio e essas pessoas as pessoas de origem das das tribos das aldeias ou mesmo só de traço indígena tem se apropriado da do fazer audiovisual aí não só cinema televisão essas coisas como é que tem sido isso aí pensando nessa região de vocês em que a presença indígena é muito maior do que aqui entre nós né é porque fica um pouco difícil de tentar explicar como é que é essa questão da ancestralidade e da da herança da cultura indígena aqui na Amazônia né mas aqui nós temos eu tenho amigos eu convivo com pessoas que são indígenas ou que descendem de indígenas de uma maneira muito direta né e é óbvio que há um interesse muito grande em se apropriar de histórias em contar histórias de suas origens de sua ancestralidade a gente vê muito isso aqui eu acho que agora como está vendo maior acesso a técnica de se fazer cinema essas histórias estão começando a surgir né então eu não assim existem claro indígenas que utilizam o fazer cinematográfico por aqui é talvez não tenha um nome de um nome indígena com o idioma com palavras do idioma mas são certamente numa linhagem direta descendentes de indígenas são indígenas em sua origem e vem cá me conta uma coisa agora e o seu último filme esse filme que você fez agora ah eu gosto muito dele eu acho que é o meu é o meu xodó é a terra negra do Skawa ele é uma espécie de uma ficção científica indígena ele tem um envolvimento com os restos de uma de uma industrialização da Amazônia que acaba servindo para um contato espiritual para um contato telúrico é a história de um de uma família de tarianos né do ramo tariano dos indígenas que cultiva uma terra em seu sítio essa terra é uma terra extremamente fértil que é a terra preta né e e no meu filme ela também tem uns poderes sensoriais uns poderes alucinógenos e é ao mesmo tempo é bem humor é um filme bem humorado é um filme que tem muita inventividade científica né que eu gosto muito e também é o primeiro filme que eu de fato assumi trabalhar com atores brancos mais conhecidos mais globais digamos assim e também trabalho com com elenco indígena né autêntico e eu gostei muito do resultado né a terra negra dos Kawa e ele já está circulando como é que está qual que é é a gente está com essa hecatombe aí da pandemia com a gente teve que adiar né o lançamento oficial o Pelancine que vai se dar em julho agora mas a gente já tem participado de muitos festivais já tem feito exibições maravilhosas assim dele e já tem canais interessados aí em adquirir né os meus dois outros anteriores meus dois longos anteriores já estão circulando em canais de streaming aí e certamente isso também irá só que a gente ainda não pôde lançar por essas questões aí de pandemia de mudanças nas políticas né do audiovisual brasileiro e etc bom é pra gente caminhando assim pro nosso fim de encontro desse encontro virtual eu queria te perguntar uma coisa nós aí eu vou voltar a história do histórias para adiar o fim do mundo você acha que nós com os nossos filmes com as nossas histórias nós ajudamos de alguma maneira a adiar o fim do mundo o fim do mundo tá dado como é que você vê essa frase essa fala olha eu gosto muito desse pensamento do Krenak de como ele mas eu entendo de uma forma assim eu acho que o começo do mundo e o fim do mundo eles estão se mixando sabe eu acho que tudo é como se fosse o Big Bang né ele explodiu mas essa explosão continua e não sei se ela vai ter fim mas na verdade o começo ele é misturado com o fim e a gente tá só reportando tá só relatando isso tentando fazer as pessoas enxergarem criarem uma sensibilidade né acho que essa é a nossa função fazendo esses filmes enquanto cineastas e tudo mais é passar é acordar a sensibilidade das pessoas é ir pra um lado das pessoas que tá muito deitado sob inúmeros destroços né de tanta amargura que a gente tem vivido de tanto então a gente vai lá e tenta resgatar um pouco essa sensibilidade e mostrar que o fim do mundo ele tá acontecendo junto misturado com o começo do mundo eu acho sim então talvez a gente tá num tempo parado assim é uma estagnação talvez tá querido muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje eu que agradeço muito viu Aldir estamos em conexão andamos muito preocupados com o que acontece conosco aqui mas também muito preocupado com vocês aí com essa Amazônia tão atacada momentos dificílimos mas estamos superando né só vai só vai superar mesmo quando um certo indivíduo não estiver mais em nenhuma atividade de governo né é mas a gente não pode esquecer que nós estávamos presentes quando ele foi pra lá então a gente tem é isso que nos faz ficar indignados e deveria nos fazer lutar mais né sim com certeza Sérgio um abraço pra você grande abraço Adir nos falamos nos encontramos sucesso nos seus festivais nas suas realizações aí tá bom e vamos passar a terra dos K Kawa a terra dos Kawa a terra negra dos Kawa a terra negra dos Kawa na próxima o filme está num momento que ele está à disposição de quem quiser exibir em festivais porque nós estamos aguardando o o a estreia comercial dele né tá certo esse foi o opa esse foi o Sérgio Andrade amigo nosso lá de Manaus diretamente de Manaus a Sérgio foi um dos curadores do Imagem dos Povos em 2008 é e agora a gente continua estamos indo pro final do Imagem dos Povos 2021 essa é a última semana e falar com o Sérgio é uma maneira também de lembrar você que essa nossa programação final tem muito de Amazônia tem o Amazônia Sociedade Anônima do Estevam Ciavatta que é um filme muito importante de se ver se pensar um pouco sobre a construção de Belo Monte a última floresta do Bolognese inspirado que ele escreveu do Luiz Bolognese escrita junto com Davi Copenau que é um filme impactante e que só vai ficar 24 horas porque ele é um filme inédito ainda e ainda os dois episódios da Amazônia e do Ambientalista que enfim tem muita Amazônia pra gente ver e pra gente ficar ligado você que chegou agora por favor se inscreva no canal dê um like que a gente precisa entre outras coisas educar os algoritmos pra que a nossa comunicação segue mais mais forte até você tá bom fim de semana e até segunda Adi Tchau